Música A paróquia Santíssima Trindade comemora hoje oito anos de realização da Missa da Misericórdia. Com o tema o Piauí aos pés da Eucaristia, a Missa contará com uma programação especial e para sabermos mais sobre essa programação nós vamos conversar com o Padre Nilton Pereira. Boa tarde Padre, seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição. Boa tarde Juliana, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu peço permissão para entrar na casa deste povo e deixar uma bênção especial. Seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição Padre e são oito anos da Missa da Misericórdia aí levando multidões de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão com muita necessidade desta palavra, não é? Nesses oito anos tem passado muita gente, pessoas que vão em busca de cura, pessoas que vão em busca de libertação, mas pessoas que vão em busca da paz. Eu acho que é o que nós precisamos mais hoje, essa paz, essa serenidade. E eles encontram lá, não é? Porque lá é tudo preparado para as pessoas terem um encontro pessoal com Jesus. Eu acho que é isso que as pessoas vão lá e se encantam, não é? Padre, o que chama a atenção é que toda quarta-feira a missa realizada ali na Igreja da Primavera leva já um número grandioso de pessoas. São pessoas que você vê que levam cadeiras, levam bancos, ficam em pé durante várias horas assistindo a missa. E aí hoje são oito anos com a comemoração especial. Qual a expectativa de público? Olha, deve ser muita gente. Eu não gosto de falar números, não é? Mas deve ser muita gente. Porque tem vindo gente de tudo que é lugar, não é? Nós temos caravana de vários lugares. Tem caravana que vem de 800 quilômetros, não é? Tem pessoas que já chegaram de Brasília para participar da missa e voltam logo após a missa. Então essa missa já não faz mais parte de Teresina, não é? Ela passou do Piauí e também do Estado. Uma coisa interessante é que hoje são 15 países que participam da missa pela internet. E já recebemos visitas de pessoas que vieram de outro país para poder dar um testemunho na missa. O que faz a missa da misericórdia ser tão grandiosa dessa forma, a tomar uma proporção tão grande como ela tem tomado ao longo desses anos? Eu acredito que na missa da misericórdia as pessoas de fato, elas são aquilo que elas de fato é. É muito complicado quando você está em uma missa que todo mundo olha para você, que você não pode ter nenhum tipo de sentimento, expressão. Lá você pode chorar, você pode... Lá não existe o profissional, não existe lá juiz, não existe profissional da televisão. Lá existem pessoas, pessoas que querem viver a sua fé. E ninguém aguenta 24 horas por dia uma personagem, não é? Então lá as pessoas, ela olha para si mesma, ela vê suas misérias, ela clama e muda a vida dela. Então eu acredito que a diferença da missa da misericórdia é isso, porque é o espaço onde cada um pode ser aquilo que é. E lembrando-se que eu, mostrando o que eu sou, Deus me ama do mesmo jeito. Padre, outra coisa que chama bastante atenção é porque assim, como o senhor falou, as pessoas vão em busca de uma palavra, às vezes amiga, uma palavra de conforto, às vezes um conselho, tudo isso pode ser encontrado na missa. O senhor nasceu com a missa, são oito anos à frente ali da Igreja da Primavera. Como é essa representatividade do senhor como padre diante dessas pessoas que estão buscando inúmeras coisas numa missa da misericórdia? Eu tenho muito cuidado, o primeiro cuidado que eu tenho é que as pessoas não acham que eu sou o que faça as coisas, não é? Eu costumo dizer que eu sou uma caneta nas mãos de Deus, Deus que escreve. Eu sou um cavalo, um burro e quem eu conduto é Jesus. Então assim, o cavalo, o seu condutor, ele não é nada. Porque senão as pessoas podem achar que é o padre Newton, não é o padre Newton. O padre Newton apenas é um instrumento que está lá para poder ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. Para que as pessoas entendam que elas são amadas por Deus. Que apesar de tanta miséria, tanta dificuldade, elas não podem perder a esperança. Porque a esperança de fato é que nos dá a capacidade de encontrar a luz no meio das trevas. O que a gente percebe a diferença também da missa da misericórdia é que lá não se encontra apenas pessoas adultas. Crianças, jovens, adolescentes, idosos estão lá presentes. Às vezes em meio à dificuldade, porque às vezes fica em pé, fica não tem um conforto. Às vezes porque é muita gente. Mas qual o diferencial? Por que a missa tem atraído cada vez mais aquele público, vamos dizer assim, o jovem, que está cada vez mais distante da palavra de Deus? Porque às vezes é o único momento que você tem, levar essas três horas sua. Tem pessoa que fala assim, a minha vida pessoal, eu vivo nessas três horas. Porque ela é um momento que você esquece de tudo. Você começa a olhar para si mesmo, para as suas dores. Mas você percebe também que o outro tem dores. E você percebe que você junto com o outro, indo até Deus, você fica mais forte. Eu creio que a missa da misericórdia tem essa perspectiva de fazer a pessoa entrar dentro de si mesmo, mas sem egoísmo. Olhar para o outro e buscar a Deus. Isso é o diferencial dessa missa. E lá você é de fato você. É muito difícil, por exemplo, você imagina você chorar em qualquer lugar. Não pode. Lá não existe profissão, lá não existe condição social, lá existe pessoas. Então, a dona Maria, que é cozinheira, ela leva o seu banco, mas o desembargador, a médica, faz do mesmo jeito. Então, lá é um espaço em que nós somos irmãos. Como é que está a expectativa, então, para logo mais à noite, com a realização da missa? O que está sendo montado, o que está sendo preparado para receber essas pessoas? É montado uma grande estrutura, né? De palco, nós temos uma tenda, três tendas, representando os arcanjos. Nós temos, assim, uma infraestrutura muito organizada, uma praça de alimentação. Nós temos uma equipe muito boa que pensa em dar o máximo de conforto às pessoas que estão lá, mesmo diante desse calor, diante dessa situação toda. Mas as pessoas vão, porque a Missa da Misericórdia é o único evento que nem a chuva, nem o sol é capaz de tirar. As pessoas estão lá, seja de qualquer forma. Estão montando e temos também uma programação, né? Temos uma programação que seria bom que você ficasse atento, você que está agora participando conosco. Às 15h45, nós faremos a abertura. Vai ser um momento de acolhimento, chamada do povo para Deus. Às 16h, pregação de cura e libertação. Esse é o momento, Juliana, que acontece muitas graças, muitas bênçãos, muito derramamento de graça desse momento. Às 16h40, temos uma programação musical com Cláudio Lima, que é um cantor de São Paulo, que está vindo aí apresentar o seu trabalho. Às 17h20, temos um texto perfumado. E este ano, o texto, vamos lembrar a situação da Amazônia. Nós não podemos ter a fé sem o contexto com a vida. A fé e vida têm que caminhar juntos. Então, nós vamos trazer isso para que o povo possa refletir o mal que estamos fazendo. Às 17h50, temos outra programação musical, que é o Lucas Cordeiro. E às 19h, a grande missa, com a maior surpresa de todas, que é a presença do Cristo Eucarístico. Que é a grande estrela de toda essa festa. Padre, a gente não pode esquecer que o senhor falou que recebe muitas pessoas que têm toda uma estrutura. Como é que será essa parte de chegar a esse som, essa voz, a todas essas pessoas que estão ali participando? Além da estrutura de um bom som, que nós estamos, nós montamos um som muito bom, nós temos também, pela internet, portaldamisericordia.org, pela FM Carisma, pela FM Verona, vai estar retransmitindo tudo isso que vai estar acontecendo. São vários telões também. São vários telões. Nós temos cerca de oito telões. Nós temos também, geralmente, todas as TVs passam por lá, para poder registrar esse momento. Porque é um momento muito grande de fé. Não existe no Brasil algo como a Missa da Misericórdia, porque são exatamente três horas. Não existe nenhuma missa de três horas com a mesma dinâmica que a Missa da Misericórdia. Ela é única. Foi criada por Deus e entregue em mãos humanas. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que isso reforçasse, então, o convite a todos que estamos assistindo para participar da Missa da Misericórdia, que hoje completa oito anos. Oito anos. Se me permite, eu vou fazer uma convocação para você que está em casa. Você que é católico, você que é evangélico, porque a Missa da Misericórdia tem muito evangélico. Vamos participar conosco. Precisamos juntar a nossa voz. Primeiro, para aclamar pela justiça, pelo amor. Queremos também lá gritar, não é? Contra, pedir a Jesus que proteja o nosso estado contra o suicídio e tantos outros malefícios que estamos vivendo. Então, espero você para essa grande festa. É a festa de Jesus e a festa da Eucaristia. Ok, então, muito obrigada pela sua participação, Padre. A gente deseja aí uma ótima festa, uma ótima adoração ao Senhor. Muito obrigada pela sua participação e uma boa tarde. Obrigado e que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto